Ao longo da BR-153, uma fila a perder de vista. Um quilômetro de caminhões parados. Eu estou aqui deu de sábado. Eu só mexo com o puxo de carga daqui para Minas. E as empresas que estão lá estão fechadas por falta de mercadoria já, que eu puxo sucata. Não está compensando trabalhar. A gente vai nas transportadoras ainda, passa dois, três dias para descarregar. Então tudo isso aí é um caos para nós, entendeu? Aí o que acontece? A gente fica todo esse dia fora de casa e quando a gente chega em casa não chega sem dinheiro, porque os postos, hospedagem, fica tudo na viagem. Durante a paralisação, os caminhoneiros estão impedindo os veículos de irem adiante na viagem. O valor do diesel está em média de 3,70 o litro. Preço alto, segundo os caminhoneiros. Esse governo aí está aumentando três, quatro vezes por semana. A gente não pode também ficar aceitando tudo, até que demorou para parar. Por causa da paralisação, alguns postos em Goiânia já começam a sentir a falta de combustíveis. Tem lugar que não recebeu o abastecimento na terça-feira e já trabalha com o reservatório pela metade. O governo federal anunciou que vai zerar um dos impostos que cobre o valor da gasolina e do diesel. A CID é uma contribuição que vai apenas para os cofres federais e é cobrada desde maio de 2015. Ela corresponde a cerca de 2% no valor da gasolina e 1,5% no valor do diesel. Na prática, isso quer dizer que zerar essa arrecadação vai trazer às bombas uma diminuição no valor do diesel, em torno de 5 centavos. Eu acho que não vai refrescar nada. Do jeito que está o óleo diesel, em alguns lugares, no Tocantins mesmo, está 4 reais o litro. Zerando a CID vai zerar apenas um tipo de contribuição que faz parte do rol dos impostos, praticamente dos impostos, que faz, praticamente compõe o combustível. E ela vai ser zerada em cima apenas do óleo diesel. Para nós que somos mortais e andamos de carro a gasolina ou a álcool, infelizmente essa redução não vai chegar para nós. Vamos continuar com esse aumento. O imposto sobre o combustível é um dos principais motivos do preço alto. Só em cima do valor da gasolina, 42% são de impostos. Do diesel corresponde a 23% e do álcool, 26%. Eu acho uma exploração, um absurdo, né? Porque na verdade a gente já paga imposto, em tudo que a gente compra a gente paga imposto. Então eu acho muito injusto. É um absurdo, né? É muito alto, uma taxa muito alta, né? O transporte rodoviário é o principal no Brasil. Por isso, a paralisação dos caminhoneiros promete trazer outros transtornos no comércio geral, em todo o país. O Brasil hoje fez a opção de transportar sob rodas. Então tudo aquilo que é relacionado ao petróleo, seja ele plástico, seja embalagens, tudo está relacionado ao petróleo, vai aumentar com certeza.